Oi pessoal, mais uma receita com o desafio da Quero, que está o maior sucesso. Mas antes de começar essa receita deliciosa, vamos conferir o que veio dentro dessa caixa linda. Mas é claro que eu já sei o que eu vou preparar para vocês. É um arroz de forno especial e super cremoso, bem fácil de fazer. Vamos começar? Em uma panela com fogo médio, eu coloco o azeite. Coloco a cebola picadinha. Deixo dar uma douradinha. Acrescento o tomate sem semente picado. Eu acrescento a salsicha picadinha. E deixo dar aquela leve fritadinha. Acrescento pimenta do reino a gosto. Tempero pronto já com sal ou sal a gosto. Com o entro picado. Nesse molho eu vou utilizar o ketchup e quero picante para dar todo aquele gostinho especial picante. Acrescento o ketchup e quero. E não poderia faltar o molho de tomate quero hot dog. Hum! Com pedacinhos de tomate fica assim um sabor maravilhoso. Acrescento o molho quero hot dog. Mexo bem. Tampo a panela e deixo ferver por mais ou menos uns 5 minutinhos. Já ficou prontinho o nosso molho. Que cheirinho maravilhoso. Agora eu vou acrescentar o milho verde quero menos sódio. O molho já ficou prontinho e com esse molho hot dog com pedacinhos de tomate tenho certeza que qualquer molho vai ficar maravilhoso. Agora vamos preparar o arroz. Em um bol eu coloco o arroz já cozido. Acrescento o catupiry. Eu coloco o creme de leite. E finalizo com mussarela ralada. Misturo tudo isso muito bem até ficar super cremoso. E vai ficar assim ó. Bem molhadinho o arroz. Em uma travessa de vidro eu coloco metade do arroz. E espalho bem. Por cima eu coloco o molho de salsicha. E coloco cobrindo todo o molho o restante do arroz. E coloco cobrindo todo o molho o restante do arroz. E espalho bem até que cubra toda a salsicha. Por cima coloco mussarela ralada. Enfeito com rodelas de ovo. E para dar aquele toque especial eu coloco azeitonas fatiadas quebra. E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutinhos. Ou até seu queijo derreter todinho por cima. Esse desafio está fantástico. Então não se esqueçam de ir lá na página quero e conferir outras receitinhas deliciosas por lá. Já ficou prontinho o nosso arroz. E o cheirinho aqui na minha cozinha está me dando água na boca. Não vejo a hora de experimentar esse arroz fantástico. Vamos conferir o resultado. E olha só que gostosura. Hum, esse queijinho derretido por cima. Não tem coisa melhor, né? Toda receita com queijo. Sou suspeita a falar, porque eu amo. Olha só a cremosidade. Hum, que delícia. Fica maravilhoso esse arroz. Só vocês fazendo aí na casa de vocês e conferindo o resultado. Que fica assim, super molhadinho. E um arroz bem diferente e econômico. Façam aí na casa de vocês. Tenho certeza que todos vão adorar experimentar esse arroz. E esse foi mais um dos desafios da Quero. Espero muito que vocês tenham gostado. Faça essa receita maravilhosa. Poste uma fotinha nas redes sociais com a hashtag Desafio Quero. Beijinhos e até a próxima receita.